Tudo beleza? Aí galera, estamos indo pescar, olha quem está lá na frente, meu cunhado e o Márcio, pescadores cascavel, parentes da pesca. Bora fazer uma pescaria ali nas ilhas hoje, debaixo de muita serração, a gente vai ver se pega uma joana ali, é o que está mais saindo aqui na minha região. O Márcio, pescadores cascavel, quis vir conhecer e a gente vai fazer um duelo aí para ver o que a gente pega de peixe aí para vocês no canal. Então acompanha, quem não for inscrito se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like para fortalecer o canal e é isso aí. Daqui a pouco vocês vão ver umas imagens aí, beleza? Ó, bastante serração hoje. Aí galera, Márcio, pescadores cascavel, estou lá na frente, vou mostrar para vocês como é que o rio está seco hoje, como é que esse rio Iguaçu aqui é uma bomba relógio. Para quem acompanhou o último vídeo, eu passei por aqui a última vez, o rio mais ou menos na ponta da isca, estava aqui em cima a água aqui. Estava para pisar aqui, estava pisando aqui, a água estava aqui. Olha para vocês verem o buraco que está hoje, completamente diferente. O pessoal fala que não é perigoso, você entra lá para o meio dessas pedras aqui, isso rio enche, você não acha o caminho de volta. Perigo aí, a pessoa cair aí, chegar, bater a cabeça, já era galera, perigoso demais. Mas é muito curto, viu? Vamos ver se a gente pega alguma coisa nessa poça d'água aqui. O rio aí galera, os quero-quero ali incomodando. Aí ó, primeira de hoje. O Marcião está lá do outro lado, está vindo com o meu cunhado já, daqui a pouco está aqui também. Mas está aí, é o primeiro dia. O que você está achando do lugar aí? Vou falar para quem está aqui. É bonito, mas é cabuloso, né? Ah, eu falava que é casca, chegar até aqui. Está aí pessoal, Marcião aí, pescador escascavel, depois eu vou deixar o link do canal dele aí para o pessoal se inscrever. Está aí batendo umas artificial aí, a primeira vez que o Marcião está vindo aqui. Depois que ele pegar o jeito, já era. Cardume de Joana que tem aqui. Que cardume de Joana que tem nesse local aqui. Pena que o telefone não pega foco, mas tem muita Joana aqui nesse local aqui. Caramba, elas vêm atrás da isca. Por enquanto, não estão conseguindo bater. Está aí pessoal, mais uma. Lá está vindo o Marcião e o meu cunhado. Por cima das pedras. Estou aí nas ilhas do Iguaçu. Mais uma bela de uma Joana. Essa vai para a foto. Daqui a pouco já começa a cisgada aí para vocês. Estou esperando os piachos chegarem aqui. Nossa senhora. Perdi uma. Peguei. Aí galera, na Savage. Só joguei, já peguei. E vem a Bruta ali, olha. Olha. Olha a briga. Olha a briga. Tamanho. Da Monstra. Na Savage. Bruta. Monstra. Está aí, olha. Está lá vindo o Marcião, o Pescador Escascavel lá. Olha o tamanho da bitela. Na esquinha Savage. Linda, 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 linda. Mais uma. Galera, a gente está quase do outro lado do rio aqui. Mais uns 100 metros aí, 150 metros já atravessa o outro lado do rio. E aqui é o seguinte, viu. Aqui se chegar e encher já era. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A gente está na... Viemos sair muito cedinho para pescar. E o rio está bem baixo, né. Mas se chegar aqui, encher. Um abraço para o gaiteiro. Já era. Tchau. Obrigado. Não tem o que fazer. Então é perigoso, viu. É perigoso. Para quem não conhece. A gente conhece um pouquinho do caminho voltar por cima das pedras. É esse lugar que eu estou aqui e eu nunca tinha vindo pescar. Eu pesquei para o lado de baixo dessa cachoeirinha que vocês estão vendo, essa corredeira aí. Tem vídeo nosso fazendo almoço lá no meio das ilhas. E mais para o lado de cima. Como o rio está bem baixo, hoje a gente resolveu descer até aqui. Está lá. Está o Marcião lá, batendo uma artificial. Daqui a pouco ele engata uma Bocuda e uma Joana. É esse aqui. Estou com o micro mulinete armado ali também. Os piatão lá para baixo. O Marcio e o meu cunhado. Vou aproveitar e mandar um abraço para o pessoal aí. Enquanto vocês curtem essa paisagem aí. Coisa mais linda, galera. As ilhas do Iguaçu. Lindomar Pio, Cidrolândia. Nilton Maranhão. Jordão Aparecido. Guilherme Cunha. Cadubu Manchester. Miguel Alves Londrina. Francisco Damião Pombal Paraíba. Vinícius Alves Pereira. Traíra Online. Otacílio Costa Santa Catarina. William Ramos Itapeva São Paulo. Matheus Henrique Bragança Paulista. Será que pesca? Anzol na água. Sueli Uberlândia Minas Gerais. Pesca Raiz. Herbert Rodrigues Teresina Piauí. Valdonei Goldhart. Texas Estados Unidos. Falou que breve vai vir fazer uma pescaria com a gente aí. Estamos esperando ver o Valdonei. E o Texas Estados Unidos. Pescadores Anônimos. Ademir Reginaldo de Jairo. Dourados. Mato Grosso do Sul. Carlão Pescador Curitiba. Val Paraíso Goiás. Camarão Bonito. Gabriel Milosak. Rodrigo Costa Bebedouro São Paulo. JD600. Gustavo Zelenks. Valmir Tavares. Handmol. Bruno Dotti. QGK Sniper. Francisco Damihal. Já falei, né? Pombal Paraíba. Ismael Felipe Curitiba. Silvano Garulhos. Gipa Pesca. Diego Mota Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Pescador Douglas Almeida. Mato Grosso do Sul. Paulo Diego. Tiago da Serralharia MK. JL Pedras Lapirador. Carlão Pescador Curitiba. João Loureiro. Gabi BH. Chico do Canal Novo Pescador. Seu filho Lucas Gabriel. Sobrinho. Icaro Cláudio Eletricista Itápolis. Eduardo Missomo Boa Vista Aparecida. Ronald BH. Douglas Lima. Rio de Janeiro. Falar do Douglas aí, né? Que falou pra mim sobre esse negócio do rio. Tá enchendo, tá baixando aí. Os peixes ficam confusos, né? Ele tinha me falado aí que a questão das usinas aqui, o que acontece? Como o rio sobe e abaixa muito ligeiro, os peixes acabam ficando confusos, né? Com essa mudança climática. Os peixes acabam saindo do raso, do seu apitar natural e acabam indo por mais fundo. Então é por isso que a gente tá pegando pouco peixe de couro aqui, né? Mas é isso aí. Mas é isso aí, galera. É a pescaria aqui, os pescadores Cascavel. Tá vindo lá os piá lá, o meu cunhado e o Marcião. Hoje o Marcio veio mais pra conhecer aí o local. Tá vindo lá o pessoal. E é isso aí. A gente vai continuar fazendo uma pescaria aqui. Nós não tem muito tempo. Vamos pescar aí cerca de 3 horas e meia, 4 horas. Daqui a pouco o Marcio tem que ir pra casa, que ele tem trabalho pra fazer. É só deixar aí pro pessoal se inscrever no canal dele, né? Vou deixar o link na descrição, pescadores Cascavel e parentes da pesca junto aí. Pela primeira vez fazendo uma pescaria. E é isso aí, ó. Rio Iguaçu, Ilhas do Iguaçu. Galera, deixa eu ver se eu pego o foco aqui pra vocês. Tem um cascudo ali, ó. Na pedra ali, ó. Telefone não pega foco. Tá ali, ó. Esse negócio preto aí, ó. Não consigo mostrar na ponta do dedo aí. Aumentei tudo o zoom aqui. É lá, ó. É um cascudão lá, ó. Marcião lá. Acabou de pegar um, ó. Saiu pulando no meio das pedras aí. Agora não tá mais com risco artificial. Eles com um pedacinho de peixe. Tá lá, ó. Pegou uma joana. É, Marcião. Vai ser a primeira de muitas ainda. Pensei que tinha ligado a câmera do celular aqui pra filmar. Peguei mais uma. Uma bela de uma joana. Na isca savage. Tá aí, ó. Nessa poça de água aqui, galera. Mais uma. Bruta. Olha a cor que ficou essa água. Tinha uma big de uma traíra aqui, ó. Eu achei essa outra lagoa. Vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. A traíra tava aqui, ó. Tava aqui no canto ali, ó. No ponto da vara. Tenha gostado da pescaria aí, cara? Pô, parceria. Pena que o rio... O tempo não tava legal. Mas só saiu agora. Mas se Deus quiser, quarta-feira se der pra vocês virem aí. Vai tá calor. Vai tá calor. Tá aí, ó. O outro pescador aí. Quarta não vai tá junto, mas... Tá aí. Um abraço pra vocês, pesada. Quarta-feira, se Deus quiser, está aí de volta. Aparentes da pesca aí. Pescadores de Cascavel. É assim mesmo, mandar o beijo do Batata? Ô, Batata, um beijo pra tu aí, cara. Fica enchendo o saco aí pra pedir no beijo. Tá aí, cara.